Música Conversamos aqui com Paulinho, prefeito eleito em Cabaceiro do Paraguaçu Ele que é um anfitrião nesse encontro do consórcio intermunicipal do Recôncavo Em Cabaceiro do Paraguaçu na manhã da segunda-feira Prefeito, que avaliação o senhor faz desse encontro realizado aqui hoje? Bom dia a todos e a todas É uma avaliação muito importante, não só aqui para Cabaceiro, mas para todo o Recôncavo Eu quero dizer a todos os ouvintes que é um imenso prazer Receber os prefeitos da cidade de Ciclo Vizinha, meus colegas aqui na cidade de Cabaceiras Uma cidade aqui do poeta Castro Alves, uma cidade que eu amo muito Filho daqui, vereador por dois mandatos, presidente de câmara por dois, vice-prefeito E hoje com a graça de ser prefeito de minha cidade Então é um orgulho muito grande, é um prazer receber os meus colegas prefeitos aqui E principalmente com esse intuito de nos fortalecer para o bem e estado do Recôncavo e de nossas cidades Então é um prazer muito grande, quero deixar esse abraço muito forte a todos os prefeitos Quero dizer que estamos juntos nessas batalhas para poder ter muito êxito nessa caminhada dos prefeitos e do Recôncavo aqui Então desde já eu deixo esse apresco, esse abraço muito forte aos colegas prefeitos E dizer que juntos seremos fortes Eu sempre falo que eu sozinho jamais a gente chegue em nenhum lugar Mas juntos fortalecemos qualquer governador, qualquer vice-governador vai atender a gente com mais fortaleza E tenho certeza que vamos alcançar o nosso objetivo aqui, não só para Cabaceiras, mas para todo o Recôncavo Principalmente para Cabaceiras, que é uma cidade muito carente Hoje aqui, filmando aqui na beira do Rio Paraguaçu Nós que somos banhados aqui por quase 50% dessa barragem Pedra do Cavalo E praticamente Cabaceiras não tem água Essa é a minha luta Essa vai ser, vou reivindicar Até conseguimos a água para o nosso município, de um povo muito carente, um povo pobre, necessitado Mas tenho a certeza que nós juntos, eu com o povo e eu com os prefeitos do Recôncavo Vamos conseguir muitos projetos para a nossa cidade Muito obrigado e até a próxima reunião que será em Sapé O senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória política até chegar a prefeito? É muito difícil a gente chegar a prefeito do jeito que eu cheguei Eu fui vereador por dois mandatos, como eu falei Fui vice-prefeito do ex-prefeito Batista E no fundo, no fundo, se reuniu todos contra mim Mas esqueceram que eu estava com o povo Então hoje a vitória de Paulinho foi o povo de Cabaceiras A mudança, como muitas cidades Mas tenho a certeza que essa mudança, mesmo sendo prefeito, não tendo muita experiência Mas já vou adquirindo aos poucos, com muita honestidade Com a verdade na frente de tudo e principalmente com Deus no coração Então essa é a nossa jornada Então isso é muito importante para Cabaceiras hoje Hoje a gente começando a semana pedagógica com os professores Foi isso que eu passei para eles, que somos parceiros nessa caminhada Tivemos também, recebemos aqui também o projeto Rondon Na semana passada, por 10 dias Foi muito importante para o município de Cabaceiras É isso aí, buscando conhecimento, buscando sabedoria Para a gente poder dar algo de melhor para o nosso município De melhor para esse povo carente que precisa e que necessita muito Finalizando, a TV site, agradeço O espaço fica aberto às suas considerações Eu agradeço a TV site E dizer que é pela segunda vez que estou fazendo parte desse consórcio Dessas reuniões E dizer que é muito bom a gente saber que a imprensa Que uma TV está presente nesse consórcio Levando as informações, levando os conhecimentos desse consórcio Então é muito importante, não só para Cabaceiras Mas para todo o município, para toda a cidade que faz parte desse consórcio Então é muito bom a gente saber que a gente sabe 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 que a